Está enganado quem pensa que o carro elétrico é o futuro? Porque ele já é o presente! Em setembro, os veículos eletrificados, elétricos e híbridos, venderam 52% acima das vendas de agosto. E o acumulado deste ano cresceu 59% em relação a 2021. Aliás, no ano passado, os eletrificados representaram 2% das vendas totais. Mas a previsão para 2030, dentro de sete a oito anos, é subir de 2% para 30% a participação dos eletrificados no mercado brasileiro. E muitos consumidores acham que o salto do motor a combustão para o elétrico é grande demais e, por isso, compram o híbrido plug-in.